Música Você vê aí imagens da concentração do Sambódromo Paulista onde a escola Águia de Ouro prepara-se para entrar na avenida e está lá acompanhando tudo de perto Priscila Brandão Renata, esse aqui é justamente o carro Abre Alas da Águia é um carro meio assustador, tem umas figuras aqui que estão até dando medo na gente é que esse carro é o carro das trevas e agora há pouco, um pouquinho antes de começar a escola e entrar na avenida Dom Mauro Morelli, que é arcebispo de Duque de Caxias e é consultor também da escola veio aqui na frente, pegou o microfone e fez meio que uma prece aqui para dar uma calmada nesses ânimos de treva Vitor Júnior Eu estou, Priscila, aqui com a Angelical Bateria da Águia de Ouro e olha, o mestre Juca, que é o diretor de bateria, já arrumou um ajudante olha só do lado dele aqui, é o Lucas, que só tem 10 anos de idade, um garotinho mas pelo jeito ele tem talento Lucas, o que você quer ser quando crescer, meu filho? Diretor de bateria E profissão, já escolheu? Ainda não Beleza, ele está decidido, vai ser mestre, diretor de bateria Aí, ele ajuda a comandar a bateria da Águia de Ouro, Chico Renata Olha só, é a continuidade do samba e a gente viu a Priscila dizendo que o Dom Morelli estava rezando lá na concentração mas isso faz parte do enredo, o enredo pão nosso de cada dia nos dá hoje da Águia de Ouro um enredo que propõe um mega pacto com o objetivo de acabar com a fome e a desigualdade social e a escola vem inventando na avenida, hein? Vai surpreender E aí, olha só Oh, pátria mãe Gentil, olhai por nós Brasil, os filhos no meu chão Da luta sempre com o meu Oh, meu Brasil Oh, pátria mãe Gentil, olhai por nós Brasil, os filhos no teu chão Da luta sempre com o meu Para com isso Oh, meu Brasil Você acompanha aí imagens da concentração Onde está a escola Águia de Ouro Esquentando para entrar na avenida Vamos ver como vem a escola Ficha técnica na telinha, pra você Presidente é o Sidney Carriolo Antônio O carnavalesco é o cebola Cássio Cavalcante, cebola para os índios Enredo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje Intérprete, Paulinho Mocidade A escola vem com 3.500 componentes 24 alas É uma escola fundada em 1976 Cai, Águia de Ouro na avenida É o carro Abre Alas Olha que carro Águia Bicéfala É o carnaval Carnaval é o carnaval das novidades Tem um pouco de tudo Olha o inferno aí Daqui a pouco a gente vê que vai melhor Águia Bicéfala pra todo lado Essa aí é linda Delírio de cebola Lá do pão Gosto Cavalcante Daqui a pouco você vai cantar com a gente o samba E preste bem atenção Pra entender melhor o enredo Pra acompanhar juntinho de nós A escola do início ao fim Tá aí os fogos Anunciando Águia de Ouro na avenida Mais uma escola de azul e branco Tingindo o céu Olha aí que bonito Prata e azul Escola que ficou em oitava colocação no ano passado Olha aí Olha a cena do inferno Você vai ver daqui a pouco Prata e azul É feio É só quente novo Olha que imagem Impressionante Delírio do carnaval das novidades Do cebola Ela é muito bom A pessoa sendo devorada ali Pra uma cebola E o cebola também tem equipe de parentes Lá com ele Tem De fundo aberto Águia de Ouro Ô Chico Fala Aquilo que você queria me perguntar Que eu mandei perguntar Pro Bruce Ele já pode perguntar Pois é Essa coisa da águia bicéfala Pois é Eu estava dando uma entrevista Pra TV Globo Por isso que eu não estava aqui A Globo interfere na transmissão É uma coisa impressionante A águia bicéfala Que nos persegue nesse carnaval Todo mundo Aqui ela existiu E outras foi projeto Mas já tivemos Várias coisas Assim Divididas em dois Nesse carnaval Parece que é uma Os carnavaleiros foram tomados Por essa possibilidade Dos dois cérebros Bem bonito esse carro Olha Essa águia Em cima está o céu Embaixo está o inferno Daqui a pouco você vai ter os detalhes Do enredo Lá na concentração A Priscila já contou pra gente Do Dom Morelli Né Dom Mauro Morelli Pois é Ela disse que ele participou Do enredo E foi isso mesmo Foi trabalhar com parceria Com o Dom Mauro Morelli Um dos criadores do programa Do programa Miser Que contou com apoio De voluntários da comunidade E de organizações Não governamentais Olha Eu sou fã Das ousadias Das maluquices Das petulâncias Do Cebola Então eu tenho Uma opinião comprometida Sobre esse desfile Sobre essa escola E sobre essas ideias Já de cara Eu digo Porque eu gosto muito Das ousadias E da transgressão dele Então vamos falar um pouquinho Do Cebola Ele é carioca Tem 33 anos Com 16 anos Foi aprendiz Do carnavalesco Fernando Pinto Na mocidade independente De Padre Miguel No Rio de Janeiro Quem ele considera Seu primeiro mestre Ele veio de São Paulo Em 2000 Passou pela Tom Maior Peruche Império da Casa Verde E está na Águia Há 3 anos Este é o segundo ano Que Cebola assina Com o carnavalesco Da escola da Pompeia Cebola que vem Da comunidade Padre Miguel Da Vila Vintém Há 15 anos Chico vamos ouvir O Cebola Vamos ouvir Vamos ouvir O que tem a dizer O Cebola Fala Cebola Bom O Abriela Nesse momento Vocês estão vendo Ele vem representando O primeiro andar Do carro O salão Do apocalipse Esse salão Do caos Do inferno Da destruição Toda essa destruição Esse caos Vem conduzido Por serpente Serpente da maldade Da miséria Da fome Da desigualdade social No segundo plano Do carro Eu venho com a minha águia A minha águia Pássaro Bicéfalo Pássaro Celeste Que vem clarear O mundo das trevas Como diz a letra do samba Clareia as trevas Vença o mal É nova era Era esta Da bondade Fraternidade Dignidade Entre os povos A bola vem com a crítica Social forte Ele sabe Ele que vem do berço Da mostarda independente Padre Miguel Um que mora na Vila Não tem O Rio de Janeiro Morou tanto tempo Conhece Sabe as lutas Que o povo desse país enfrenta Por isso o carnaval dele Traz essa marca Vamos ver como é que ele conta isso no samba Vamos ver Vamos cantar a letra Vamos cantar o samba Olha a letra do samba pra você Na telinha da Globo Vamos lá É nova era Tem que nos beijar A água forte divina Feito em Deus Que nos traz a vida Nos fascina E ser luz Vamos alergar Preservar Pra não faltar Nova Campo Vem que um Olha por nós Brasil Os cílios no teu chão Na luta sempre bom leão Valeu Brasil Volta a minha mãe Gentil Olhar e morrões Brasil Os cílios no teu chão Na luta sempre bom leão Para com isso Criança conforme De Deus chorar O seu futuro É agora Da pressão Da pressão Seguida Eu quero Contigo sociais A humanidade longe Nos cercanos Capazes Diária Sempre a bandeira Levanta a bandeira Para repartir o nosso lão Chega de desigualdade Sonho da idade Hoje a força é o leão E na serena Seu na vida Daí o carnaval Você viu a letra do samba Você cantou samba Você entendeu a proposta O carnavalesco fala De chega de desigualdade Conclama repartir o pão Ele diz que quer conclamar A sociedade A família brasileira Empresário Governante Despoa Fazer parte De um mega pacto social Falar da urgência Desse pacto E para quem fica chocado Com a nudez As mulheres boas Na avenida O Cebola responde Com a frase De Domauro Morelli A indecência É mais complicada Crianças com fome Deus chora Diz Domauro Morelli Aí o protesto Do Cebola E a proposta De Cebola E você tem a comissão De frente Comissão de frente Formada por três integrantes Fantasiados de guardiões de luz São anjos Que vem anunciando A nova era Uma era de mais Igualdade social Bondade Solidariedade E cidadania As parcesas Representam as trevas O caos No qual se encontra O mundo Leci Brandão Essa comissão de frente Que são os guardiões Da luz sagrada São coreografadas Por Sullivan Reis Ele é bailarino E já comanda Essa comissão Há cinco anos É a luta do bem Contra o mal A vitória do bem O cristal do bem Contra a desigualdade social E vão interagir Num determinado momento Com o carro Abre aves Aí você tá vendo Essa interação Vai! Vai ser maior Essa integração Vamos aguardar Tá vendo? Do lado de baixo Tem a serpente do mal Rindo das trevas O inferno Da desigualdade Em cima A harmonia E baseada Pela águia de Céfalo Vem a terra e o lugar Vem a terra e o lugar Vem a terra e as trevas Vem a chupar O inferno da era Vem a chupar Água fonte de vida Vem que Deus E nos traz a vida Vem a chupar Isso é hoje Vamos alertar Deservar Pra um ano Pra um ano Planeta Não pão Esplode Seja Esplode Vem a chupar Vem a chupar Vamos fazer uma pergunta para você pela internet. Estão querendo saber o seguinte. A Águia de Ouro vai exibir cenas de teatro durante o desfile. Aliás, já está exibindo. Esse primeiro carro abre alas. Você acha que a dramaturgia acrescenta informação ao carnaval? Sim ou não? Responda no nosso site www.globo.com barra carnaval 2005. A Águia de Ouro vai exibir cenas de teatro durante o desfile. Olha a torcida aí. Sampódromo ligado. Em plena madrugada de domingo, é o samba que toma conta da noite de São Paulo. A Águia de Ouro vai exibir cenas de teatro durante o desfile. A Câmara do ar pode exorir. E veja o palco de ser perigo. Mas vida brilha a luz do mundo. Dentro daquele salão, vocês veem aí nas janelas, né? São 40 atores da companhia Folia de Teatro ensinando a liberdade, crimes. E aí, as duas cabeças da Águia, uma representando a cidadania e a outra a solidariedade. A Câmara do ar pode exibir. 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 Aqui embaixo, dentro do salão, sendo representada aí. Você vê a biblioteca de imagem, crimes, maldades praticadas no inferno. A Câmara do ar pode exibir. A Câmara do ar pode exibir. Tá bonito isso, hein? Tá, tá bonito, sim. Câmara do ar. Se Deus falar, o seu futuro é agora Hoje em dia na tenda, hoje em dia nos forçar A família de hoje nos pegava a verdade E a vida, a vida, a vida, a vida, a vida Pra repartir o nosso dom Das trevas ao caos do apocalipse surgirá uma nova era Tá aí, o inferno Eu tava lá quando... Os candidatos a serem mastigados pela droga O dragão da droga envolvendo a juventude Que apareceu, e o Cebola dizia 15 minutos aí pra ver se aguenta E a moçada fica lá deitada, mastigava, mastigava Depois cunha outro, pra ver quem... E às vezes achava estranho ser mastigado por esses dentinhos Eu tava lá quando... O que é meu avisado? É festa ou pode sorrir, deixou para você feliz Mas crida minha luz do mundo Tudo bom, tudo bom! O relíquio te vestirá, nem a terra iluminar. Jovem das telas, de somar, é uma hora, vem que seja. A água, a ponte divina, vem de Deus e nos traz a vida. Nos fascina, nos tempos, vamos alertar, preservar, pra não faltar. O relíquio, o relíquio, o relíquio, o relíquio, o relíquio, o relíquio. O relíquio, o relíquio, o relíquio, a ponte divina, vem de Deus e nos traz a vida. A pintura do corpo desses... Uma dessas coisas do inferno é muito bonita, né? As pinturas do corpo. A água, a ponte divina, a ponte de redes sociais. A uma verdade de hoje, não chega a puxar atrás. A água, a ponte de alta reira, levanta a bandeira, vai levar que o nosso rão. Chega de triste vontade, sonho da verdade, volta a todo o seu rão. E na celebração da vida... Tá achando bonita a escola? Você tá gostando? Dê a sua nota. É só telefonar, olha, 0300, 400, 90, 50. Você liga e dá a sua nota. De 5 a 10. Pra Águia de Ouro, que tá na avenida, se você quiser usar o celular, mande uma mensagem de texto somente com a sua nota. De 5 a 10. Para 88, 405. Daqui a pouco, a gente mostra o resultado do que foi a Águia de Ouro na avenida. O Cebola pensa o desfile como um teatro, quase como uma ópera, né? Então, ele diz que cada alegoria, cada carro, é como se fosse o pano, a boca, o pano de fundo de um palco e depois a ação, são as alas que vêm atrás, né? E representam como se fosse num palco, representam a conta, o pano de fundo lá. E esse refrão é forte, né, Alessi? Ô, pátria mãe gentil. É um pedaço que, inclusive no ensaio técnico, você percebe que a escola, normalmente, sobe na sua harmonia nesse momento. Música A bala segue importando o que a gente já viu no carro, né? Passou a aula do caos social e agora os cavaleiros do bem social. Esse chove e não chove, chove e não chova, chove e não chove do dia de hoje acabou atrapalhando os grandes planos do Cebola, que era... Pera aí, vamos ver a área. Olha que fogo nele que essa área. Aliás, de voo mesmo que eu vou falar. Ia descer, no meio dos guardiões da comissão de frente, ia descer alguém do céu. Ia fazer isso, mas para fazer isso era preciso que tivesse um tempo firme e bom para que a manobra desse certo. Infelizmente a chuva, quem sabe ano que vem, né? Quem sabe ano que vem alguém desce do céu? Vamos contar mais detalhes não, né? Deixa aí para ver. Primeiro casal, não? Mestre Sala e porta-bandeira, Alessi Brandão. É João Carlos. João Carlos e Laís. Ele está de roupa preta, né? Que é a luta do bem contra o mal. São as trevas e ela, a luz. O Carlos tem 21 anos, é o terceiro ano que ele sai na Águia, modelo, dançarino. A Laís tem 22, terceiro ano também na Águia, ela estuda educação física. Olha, e a bateria começa a fazer, desculpe interromper, Alessi, a bateria começa a fazer uma movimentação, porque daqui a pouquinho você vai ver. Antecipando aqui, para que a nossa câmera possa achar, olha aí. Desculpe interromper, mas a gente não pode perder aquele movimento, olha. Os anjos entrando no meio da bateria. A bateria tem planos inacreditáveis para... Olha. Entrada e saída no recorrer. A bateria do mestre Juca, né? Isso é entrada e saída, hein? Entrando ali na diagonal, entrando... Olha. Olha, tem... Diferente, ficou a bateria lá para trás, está vendo aí o Rubrozinho? Uhum. Olha lá. Olha o resto da bateria lá no fundo, olha. Vamos ver aí, eu vi. Tuba a mão, tuba a mão. Vamos lá. Olha uma coreografia. Para os anjos, para os anjos. Olha lá, lá no fundo, olha. Parece que tem um branco enorme ali. Atenção. Lembra que eu falei, entrar e sair. Porque todas as baterias... As baterias entram no recuo e ficam, né? Agora mudou. Vamos ver. E levanta aqui, bancada. É uma maravilha, não para de inventar, né? É o máximo. É demais. A bateria que entra e sai é espetacular. Bateria na contramão. Só não está na contramão do samba, né? Parou, hein? Olha o aplauso. Vamos ouvir, vamos ouvir. Sensacional é isso, né? Olha aí. O samba continuou, sem a bateria, tudo certinho, sem ninguém cantar e voltou. É o samba continuou. O samba continuou. Se ногi não se resolve. Ór, né? O samba continuou. É o sambaco. O samba continuou. É o sambaco. É o sambaco. É o sambaco. É o sambaco. Amém. Vai passando aí essa ala, arpe, arpia, seu canto anuncia. Bom, eu não posso bater palma aqui, que é meio esquisito, mas sensacional com essa bateria. É, mas aqui, Bacada, bateu palma pra você, Cogluza, pra nós todos. Foi uma coisa maravilhosa. Entrar e sair, parar de tocar, todo mundo continuar a cantar, aí eles recomeçam a tocar direitinho e voltam. Sensacional. Maurício, a gente, ainda encantada também com o que eu tô vendo, eu fico numa dúvida, a bateria, a coreografia em si não vale muito. O quanto essas coreografias têm, o quanto o apelo emocional disso influencia a nota do jurado? É, isso eu não sei, repede cada jurado, isso aí não conta nada. Aí não conta nada. O que interessa é o desempenho sonoro da bateria, é isso que ele julga. Desempenho sonoro da bateria. Tanto que várias baterias deixaram de fazer essas coisas, porque isso acabou prejudicando o desempenho sonoro dela, que é o que conta, é o que conta a conta. Mas o apelo emocional disso é irresistível. É mesmo sonoro. Você vai ver o resultado, sabe quando? Terça-feira, nove e meia da manhã, ao vivo pra você, a transmissão do resultado. O que que o jurado achou disso tudo? Você vai saber. Ligado aqui na Globo. Vamos ouvir mais um pouquinho a bateria? Ligado aqui na Globo. 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 Quando eu via conversada com a Cebola, a Cebola fazia, na ressa conversa, uma duríssima crítica à questão das drogas. Dizendo que quem consome droga alimenta a violência Eu falava, Cebola, quem vê a sua proposta de desfile Acha que você veio do meio do LSD Porque é um delírio completo Absolutamente psicodélico Segundo carro, representando água Pelando para a preservação das fontes de água No enredo da escola, o ser humano precisa se conscientizar De que este presente dado por Deus No terceiro dia da criação do mundo, pode acabar Segunda vez se fala disso nesse carnaval É, a escultura do criador As folhinhas de sabão saindo aí E feitando neste segundo carro da escola É, dentro da fonte tem um casal encenando o surgimento da água Você vê o globo terrestre dentro dele Dentro desse globo tem a escultura de um feto Você vê esse detalhe Com essa representação, a águia nos lembra da água da placenta Onde vivemos por nove meses Nesse dragão É, a gente já tem condições de dizer que A harmonia que é comandada pelo mestre Laguila, né Ele que é o diretor geral O nenê, o camarão e o bic Tá muito boa A escola faz coreografia Mas, mesmo com fantasia, nada atrapalhou Dizer que a bateria do mestre Juca Com os auxiliares Lolo, Léo, Paulinho, Bruno Tá dando show E a harmonia numa escola com uma... Fico até parado pra ouvir a preferência E a harmonia numa escola com uma evolução tão pouco convencional como essa Da bateria sair, macharré e voltar É uma coisa ainda mais complicada, né Tem que ser mais craque Exatamente O trabalho deles foi perfeito Estão, estão surpreendendo É um desfile que tá surpreendendo aqui, não é? Todo mundo fala em pacto social, pacto por aqui O Cebola é um pouco maior Ele fala num pacto do planeta Ele tá tão aflito com a situação do planeta Ele fala num pacto do planeta, sim E ele já tem na cabeça o enredo do ano seguinte Dentro desse mesmo tema, ainda mais radical A Águia foi oitavo lugar no ano passado Então você pode ver na avenida Esse ano ela quer mais E pode, pode muito mais Assunto, a água continua Agora são as fontes, as cachoeiras As cascatas passam Você precisa beber um copo d'água Falar em água, né? Que é sem gelo? Aqui é sem gelo pra você Tá se liberto Aí, essa aula também fala das águas Águas, água fontes, cachoeiras e cascatas Fontes de água doce Para o consumo humano Águas, cachoeiras e churras Alamares e oceanos Você quer saber quanto tempo tem águia de ouro na avenida? Tá aí, tá no meio do desfile Olha o reloginho, quer ver? Trinta e dois minutos de desfile Estamos no meio da passagem da águia de ouro pela avenida E tem mestre Sali, porta-badeira, Alessi Brunão Pois é, Diego Jussara O figurino é cuidado que devemos ter com nossos mares e oceanos Diego tem nove anos de escola Já foi até da bateria Há sete anos é a segunda minha sala E Jussara, que tem 18 anos Já tem seis anos na escola também Tá linda a águia de ouro, não tá, Renata? Tá linda? Tá interessante, né? E agora, você começa a ver Entrando na sua tela Aí sim Rala Mares e oceanos logo Essa é que tá atrás Do casal Do mestre Sali e porta-badeira A gente acreditou errado Falou de água, fonte de vida Era a passada Agora que se mares e oceanos Água salgada De que sai o alimento das comunidades de pescadores Águia de ouro dá o grito Preservar mares e oceanos É também preservar a vida A escola reflete bem o Cebola O Cebola falando das ideias dele Dos carros, das coisas que ele tá fazendo Ele não quer Os problemas com o pessoal da igreja Que foi lá e se não pôde E como ele vai tentar driblar isso É uma coisa O entusiasmo dele tá refletido aí É uma escola entusiasmada 34 minutos de desfile É a sede do Cebola É muito grande, né A sede do Cebola É sede de planeta É muita água pra atacar essa sede É essa sede que o planeta precisa ter Que as pessoas vão ter Corboletas, chifres Tudo tem uma alegoriação S.O.S. Planeta Terra E esse carro aí, hein, Renata? É o carro número 3 O lamento da mãe natureza Você vê aí O bebê negro sendo alimentado É a mãe natureza chorando Que os seus filhos não terem o que comer O carnavalesco, o cebola A natureza é a imagem de Deus repetida na terra E nessa alegoria ele faz uma simbologia Do Deus que chora Por ver seus filhos passando fome Criança com fome e Deus chora Diz Dom Mauro Morelos Olha, esse desfile do cebola É uma celebração quase religiosa Religiosa no sentido profundo Da questão religiosa Da questão limitada a igrejas Religiosa na religião do ser humano Com o que é fundamental Essa estrutura aí de jacaré Valentins, né? É, a importância da cadeia alimentar E alguns caras chegam Estão dentro do carro Estão dentro do carro 40 pessoas Para manipular É o povo que você não vê Que faz o carnaval Que você vê Em todo o Brasil Em todo o mundo Em 45 países Na tela da Globo Tem 12 mulheres negras Com bonecos no colo Fazendo o balé do Aleitamento Materno Balé do Aleitamento Materno É um protesto do cebola Viu contra leite de pó É um protesto do cebola Em defesa do aleitamento materno Que salva vidas É um dos cinco preceitos Da Ocredação Mundial de Saúde Para a saúde da criança Olha que bonito Sem mais Olha as baianas Bem, bem, bem brasileiras Vem que pátria-mãe Pátria-mãe gentil Lessi Brandão Isso aí é o Brasil, né? Dona Ana Que é as idosas 81 anos Está aí Dona Elza Edna Dona Matilde Dona Conceição Belíssimas Belíssimas Olha que giro bonito Das baianas Na cabeça do cebola Não são cinco alegorias São cinco atos Cada carro Cada alegoria Começa um ato Ele conta a história dele O que ele quer dizer Segundo ele Falando É bonito E cinco atos Cinco atos De sua hora Ferreira Exatamente E esse Brandão? É a frente aí Da Aula das Baianas Está dando Uma encreusa Como a gente chama Lá aqui em São Paulo Que é da corte É essa que a gente vê? Não Está à frente Com uma coroa A senhora que está de vestido Com uma faixa branca É quem comanda A Aula das Baianas Uma pessoa muito importante No Carnaval de São Paulo O Brasil Os filhos do teu chão A luta sempre Onde é o lugar A confiança Com o corpo Eu chorar O seu futuro É a cor Música Olha como vem alegre na avenida Águia de Ouro Música Muito bonita essa ideia de colocar as baenas senhoras, né? E colocar as baenas jovens, baianinhas O mesmo Brasil, né? É isso aí É o Brasil que o senhor Bola disse que gostaria que Brasília eu fiz Ó, tá bom, tá bom Música 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 Alegria dos componentes, né, Gil? Alegria dos componentes que contagia. A plateia da passarela do samba de São Paulo. Vamos, vamos cantar com a águia, porque esse samba é forte. Esse samba fala de coisas muito verdadeiras no Brasil. Vamos cantar com a águia de ouro? A letra vem já já pra você. Aí. Música 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 E aí está... estão os casais mirins? Música 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 E aí uma conversa lembrava, além de Tom Mauro Morelli, outro bispo da Igreja Católica, Pedro Casaldálica, que está lá no Araguaia, sofrendo pressões também da burocracia... Música 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 Trazendo o seu Samba cheio de conteúdo social e político. Trazendo o seu Samba cheio de conteúdo social e político. Trazendo o seu Samba cheio de conteúdo social e político. Trazendo o seu Samba cheio de conteúdo social e político. Trazendo o seu Samba cheio de conteúdo social e político. E assim ele acaba de apresentar os sete pecados capitais Como uma das causas da falta de solidariedade por parte dos homens Vem alguém andando, bem grande Bom, essa aí é a preguiça, né? Todo mundo de pijama, não quer saber de nada E o bispo de preguiça pendurado E também destrói a cidadania Que representa a falta de interesse, de força de vontade De animação pra trabalhar pro mundo melhor, pra mudar as coisas E olha esse carro, olha só esse carro Carnaval, celebração da vida E essa escultura, Chico Dom Mauro Morelli Que trabalha com moradores de rua da Baixada Fluminense do Rio Dom Mauro é presidente do Conselho de Segurança Alimentar do governo de São Paulo É, ele vem à frente da Orquestra Filarmônica de São Paulo 50 minutos, olha aí 50 minutos, aí tá Isso é uma grande novidade Dom Mauro Morelli Há quem proíba imagens católicas na avenida Pois agora não tem nada que proibir É um bispo da igreja católica que vem abençoando o seu povo na festa chamada profana O que é isso, Curuzio? Tô com vontade de beijar a mão dele Pois é Sabe quem lembra isso? Isso lembra Dom Helder Câmara Dom Helder Câmara Olha o verso dele Criança com fome, Deus chora Boa bateria Bateria de anjo pode voar Anjos tocam as suas canetas Chamando o povo a participar deste pacto social Acancionado pela escola durante o desfile Ele tá aí A escultura em homenagem a Dom Mauro Morelli Olha, por muito menos o Frei Leonardo Boff foi expulso da igreja Porque falava de igreja, carisma e poder E falava dessa centralização de poder na igreja Era uma afronta isso E agora vem um bispo no meio da avenida Imagine você No ano passado ele não foi proibido de desfilar? Não, ele não chegou a ser proibido de desfilar Dom Mauro teve um acidente de carro aqui na rodovia Fernão Dias Que liga São Paulo a Minas Gerais Quase morreu Foi visitado pelo Cebola E eu acho que vendo os vícios que foi muito perto Ele resolveu voar como anjo Olha que bonito Esse carro tem uma coisa bonita Não sei se vai dar pra gente ver E tem anjinhos Aquela imagem tradicional De dois anjinhos com as asinhas atrás Mas só aqui não são anjinhos todos brancos Anjinhos pretos também O Cebola perguntou Tu acha que nunca vi anjo preto? Por que não? Dá-lhe Cebola Dá-lhe Cebola Lá no fundinho do pedacinho das ilhas A gente viu, né? Olha lá, olha o aginho que ele vai ganhar Olha os dois Os dois lourinhos Quem ligou pra dar nota, ligou Quem não ligou, não liga mais Daqui a pouco você tem o resultado As notas pra essa escola Pra esse delírio do Cláudio Cavalcante Do Cebola Essa proposta Não chega Não deixa de ser delírio Esse mega pacto no Brasil O que é que não pode dar certo Claro Nesse bradão Pois é, mais um casal de mensagem Porta bandeira Esse casal Eu queria também registrar aqui A passagem do Paulinho Mocidade Com o Vanderson de Cavaquinho Que é o pessoal do Rio de Janeiro Participando ativamente do Carnaval São Paulo Cebola Que é o carnavalesco Já traz o Paulinho Mocidade Enfim E essa Essa troca Nesse Intercâmbio Tá ficando muito bonito A soma pro sábado Aí Dom Mauro Morelli Feliz no seu carro Cercado de alegria Imagem bonita de liberdade Cercado de anjos Cercado de anjos Usando a imagem do anjo Sem nenhum problema Mas tem anjo pra todo lado Tem anjo na Olha, em cima tá aí Um branco e o negro Claro, por que não? E tem anjo na arquibancada Tem anjo pra todo lado Eu adoro Anjo no claro e anjo no escuro Eu acho o máximo Pode ser branco Sei lá Quem te disse que Deus é branco E aí pro brusco Ainda vem uma ala aí de capoeira e de patinadores Cerrando um desfile Delirante Esse táguia do Bonito, bonito Lá de onde tá o Betinho Deve estar dando risada Muito simbora, né? As pessoas correndo De branco Ouvindo esse samba Essa alegria Seguindo, né? Essa procissão Seguindo esse pacto Fico pensando nisso, né? O parceiro lá dos primeiros tempos Do Dom Mauro Morelli Betinho Lá de onde tá Deve estar dando risada Feliz da vida A gente fez uma pergunta No início do desfile Para os telespectadores Para que eles respondessem Pela internet Lembra? Nós perguntamos o seguinte A Ráguia de Ouro Exibiu cenas de teatro Durante o desfile Você acha que a dramaturgia Acrescenta informação ao carnaval? Vamos ver a resposta Dos nossos telespectadores 84% responderam que sim Acho que acrescenta sim 16% não Claro que acrescenta A gente viu aí, né? Carro abriá-los na escola Olha como tá bonito Fica colorido na Avenida Águia de Ouro Repara, arquibancadas lotadas 5h20 da manhã Lotadas e animadas Lotadas e com força total Nós temos 56 minutos de desfile Mais 9% para terminar A passagem da Águia de Ouro A harmonia funcionou bem Eu tenho que dizer também Que o presidente Sidney, né? Carriolo Ele fez um planejamento Muito cuidadoso Para a estrutura do carnaval Eu acho que ele Antecipou Que até essa dificuldade Que normalmente ocorre Quando muda governo E também a falta de patrocínio Quando você Aborda temas sociais Mas ao mesmo tempo Esse tema sensibilizou O componente, entendeu? E acabou rolando Uma emoção Uma evolução Muito bonita E a Águia de Ouro Fez um desfile surpreendente Fala totalmente surpreendente É isso, né? É uma maneira do folião Da comunidade Expressar também Com a sua voz O seu sentimento Em relação à realidade A país A política Tudo Ele veste a camisa Porque sente Que tem a ver Com o que ele quer dizer, né? Ou não? Claro que sim Claro que sim Mas uma coisa É a gente conversar com ele Ver alegoria e tal E saber como são de fantasia Mostrar os desenhos Outra coisa é na vida Quando passa aqui Aconteceu o que aconteceu O que está acontecendo Olha, olha que bancada Era pra estar todo mundo Meio desanimado Porque afinal Já passamos das 5 da manhã Natural que as pessoas Se sintam cansadas Olha aí Vamos saber que notas As pessoas dão Pra Águia de Ouro Vamos ver o resultado Da votação por telefone Olha aí Águia de Ouro O 9,5 O telespectador gostou Da proposta do Cebola, hein? Então essa escola empatou Com a Vai Vai, né? Na preferência dos telespectadores Vamos ver o ranking Olha aí Primeiro lugar Lá Vai Vai O 9,5 Empatada com a Águia Depois vem Mancha Mocidade X9 Nelê com 9,3 Império com 9,2 Rosas com 9,1 Rosas também empatada Com a camisa Com a camisa Que foi 9,1 Tucuru V9 Tatuapé 8,7 Barroca também 8,7 Tomaiola 8,5 Imperador 8,4 Lembrando que essas notas São notas do telespectador Não tem nenhum valor oficial Beleza da Águia de Ouro Na Avenida É o Carnaval Rede Globo Carnaval 2005 A gente vai se ver Não é Globo Agora eu vou mudar minha conduta Eu vou pra luta sem pensar em me arriscar Vou de camisinha e vou sem culpa Vou seguro que é pra não me incomodar Pois minha vida não está solta E eu pergunto com que vou Vá que eu vou Eu vou de camisinha e vou O Ministério da Saúde recomenda Nesse Carnaval vista-se Use sempre camisinha Brasil, um país de todos A gente vai se ver Não é Globo A gente vai se ver A água, a água divina Vem de Deus e nos traz a vida Nos fascina e ser luz Vamos aleitar Reservar A água, a água Com a água Aí a Rede Globo Com você no Carnaval 2005 de São Paulo Às 5 horas e 17 minutos da madrugada deste domingo Vamos saber por onde anda ele Onde está você, meu amigo, meu irmão Márcio Canuto Respeitável público No desfile das escolas de São Paulo Hoje tem espetáculo? Tem, sim Aqui é o nido de Vila Maria Daqui a pouco vai apresentar o seu enredo Sonho, realidade O circo O circo da vida E ninguém representa mais o circo Do que os palhaços E o palhaço que é Ladrão de mulher A alegria que está aqui Ladrão de Globo Carnaval 2005 Beleza, Márcio Canuto Já anunciando a próxima escola Aqui bancada de pé Assiste ao fim do desfile da Guia de Ouro Vedo Mauro Morelli Passo a passo Chegando ao fim No seu último cargo alegórico A bateria de Anjinhos Passa a faixa final E lá na dispersão Nós vamos conversar com o repórter Alberto Gaspar Que bonito aí, hein Gaspar? Pois é, bonito mais ou menos Eu estou no meio aqui desses diapões Que vieram assombrando a avenida inteira Mas é claro que no meio deles Nós encontramos no meio das feras Encontramos a Bela Helen Pinheiro Que veio ali Destaque total Sete anos de escola Oi? Sete anos de escola Sete anos da Águia Feliz com a nota da escola Que está aí em primeiro Junto com a Vaivar? Eu nem estou sabendo Como que é? É, a votação popular A escola está aí em primeiro Junto com a Vaivar O Chula é nossa Muito feliz A gente faz um trabalho o ano inteiro pra isso A gente tem Pra isso, né? Pra mostrar pro público O que a gente tem de melhor Bom, e como ela veio sentar o tempo todo Agora pode dançar um pouco Chegou empolgadíssimo Chico Roberto Gaspar Vamos ver onde anda Kelly Varrasquinha E também na dispersão Com quem você está, Kelly? Pois é, Chico Gaspar está com a Bela E eu estou com a fera Ou melhor, as feras Figuras que representam o mal As trevas O macho, por exemplo Valmir, desculpe É produtor de moda Trabalha com beleza Mas hoje no carnaval Ele decidiu optar pelo feio Valmir, por que isso? Em nome da escola Todo mundo quer ficar bonito no carnaval E você resolveu ficar feio hoje, né? Em nome da inclusão social, né? A gente veio no Abre Aulas Que representa o apocalipse O bem sempre vencendo Mostrando que o Brasil tem gente O bem sempre prevalece É gostoso ficar feia no carnaval? É, é uma delícia A gente está conseguindo passar Tudo que nós queríamos, na verdade, né? Essa coisa de mal, de bem, né? O bem sempre vence, né? Mas tudo bem É divertido É divertido Chico Pinheira com você Vamos ver por onde anda Fabiana Scaranzi Fala, Fábio Baila ainda Ana Botafogo Que já desfilou de sapatilha de ponta No carnaval É a mesma coisa do que dançar num palco? Mais ou menos a mesma coisa Só que eu fiz um sambinha Na ponta do pé E claro que tive um público maravilhoso O maior público da minha vida Um público mutante Enquanto eu passava na avenida Você vai desfilar em São Paulo? Não, dessa vez não Vim só curtir o carnaval paulista É minha primeira vez E estou emocionada De ver a escola passando tão de pertinho Bom carnaval Muito obrigada Rede Globo Carnaval 2005 Aí Linda, maravilhosa Ana Botafogo Falando com a Fabiana Scaranzi Grande bailarina Maurício Cubruzzi Foi forte a águia Eu imaginava que seria forte Pelas ideias Pela paixão do Cebola Pelas ousadias Não que fosse tão forte Foi muito forte esse senhor Surpreendeu, realmente Olha a festa Olha, olha a festa na dispersão Vamos ver se o repórter Roberto Gaspar Consegue encontrar lá Dom Mauro Morelli Para falar com a gente Leci Brandão Você tem mais alguma coisa a dizer da águia? Eu estou aqui boquiaberto Não, eu tinha que dizer Eu falei a respeito do presidente Enfim, do resultado De todo esse trabalho De toda a antecipação que ele teve Na questão econômica Enfim E também falar do Paulinho Ocidade Que como estreia aqui em São Paulo Se tirou bem A harmonia foi perfeita Do mestre Lagrila aí E a bateria do mestre Juca É irrepreensível Beleza da águia de ouro Leci Brandão Você tem imagens da dispersão Olha que alegria está a escola Isso é um bom sinal Isso é um sinal que a escola Soube muito bem o que fez E nós vamos saber o resultado Na terça-feira A partir de nove e meia da manhã Transmissão ao vivo Aqui na Globo Para todo o Brasil A apuração do resultado de São Paulo Ei Momo Quem vem por aí Majestade Vila Maria É isso aí Vem o circo também Olha o circo também Com conteúdo Político de crítica social Etc Vem Unidos de Vila Maria E depois ainda tem Leandro de Itaquera Mais uma Zona Leste Vila Maria Zona Norte Leandro Zona Leste Rede Globo Carnaval 2005 A gente vai se ver Na Globo